Olá, como você está? Bem-vindo ao Immortal. Vocês podem ver que é a interface da Motorola, mas se eu entrar, por exemplo, no PicPay, funciona. Não tem nenhum aviso de restrição, nem nada. Eu vou mostrar para vocês como isso é possível, como fazer isso agora em 2024, no mês de julho, e algumas dicas importantes para vocês. Lembrando que isso pode ser colocado em qualquer telefone com bootload desbloqueado, em que você queira instalar uma custom home para manter atualizado, e que você também queira utilizar esses aplicativos que dão um viés de importância muito maior à segurança. Então vamos ver tudo isso logo depois da nossa vinheta, é claro. Tudo bom, gente? Se você já conhece o canal, por favor, dê um like, se inscrevam. Isso é muito importante. Eu peço aqui, porque o YouTube ultimamente tem dado um maior valor a esses canais, quais são os meus, de tecnologia voltada a Android. Então se esse vídeo é relevante para você, se trouxe algum conteúdo novo, por favor, contribua dessa forma. Tem um clube de membros aqui também, tem um tempo que eu falo sobre isso, mas também é uma forma muito importante de vocês poderem me ajudar, ajudar o projeto aqui do Immortal, em que eu posso trazer mais conteúdo com maior qualidade para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Bom, estou aqui com o Redmi Note 8, ele está com uma custom ROM, aqui da Motorola. É uma custom que eu já trouxe vídeo aqui no canal, vou deixar até uma indicaçãozinha, link na descrição. Vou mostrar para vocês aqui qual é essa custom ROM. Está aqui, o patch de segurança de julho, que eu atualizei com spoof, enfim. O kernel 414302, o Quicksilver. E aqui, essa versão da Motorola, e ela foi feita em cima da ROM original, a ROM Stock, do Moto X40, que era o topo de linha até algum, um ou dois anos atrás. Enfim, o que eu quero dizer é, ultimamente, a Google, através do Play Integrity, ou do Play Protect, ela vem dando muita importância a duas coisas que eu tenho notado. Eu vi também comentários no Reddit sobre isso, em fóruns dedicados a essa temática, que é o Fingerprint, que eu já falei aqui, vou repetir, mas daqui a pouco para quem não conhece, quem não está familiarizado com essa termologia, é o Fingerprint do aparelho, que é digital, mas não a digital aqui, mas a digital do aparelho, enfim. E ao sistema operacional, ao SO em si. Então, unido dessas duas coisas, a Google certifica ou não, a Google classifica o aparelho como genérico ou não, e isso é deveras importante para que você possa ver a utilizar aqueles aplicativos que dão realmente importância à certificação. Hoje em dia, a certificação dá-se da seguinte forma. Tem um aplicativo chamado Integrity Checker, dentre outros, mas eu estou utilizando esse no momento, e ele verifica a integridade do aparelho. Hoje em dia, é o Play Integrity que verifica essa integridade, vou dar uma olhada aqui. Se vocês já viram isso, já conhecem, esse aqui sempre, que é o Strong, não consegue, porque ele vê o bootloader. Tem alguns spoofs, algumas formas de você tentar escamotear isso aqui, ou outras verificações, mas eu não acho de relevância trazer isso, porque dá para vocês fazerem e utilizarem o aparelho certificado sem esse tipo de coisa. Antigamente, logo que isso aqui foi introduzido, alguns aplicativos, eles realmente quiseram colocar esse Strong como uma forma de certificar ou utilizar o aplicativo no seu dispositivo. Isso dificulta muito, por N motivos. Mas, já de aviso, eu não conheço, realmente, desconheço atualmente um aplicativo que queira realmente que essa verificação seja dada como verde, que seja checada. Ou seja, que o dispositivo atingiu a integridade de Strong, que é mais forte. Geralmente, eles ficam no Basic aqui, como esses que eu vou mostrar para você, que são, dentre esses e alguns outros, os mais utilizados por vocês, que eu tenho visto aqui nos comentários. Então, para atingir esse Strong aqui, aliás, para atingir o Basic, ter essa configuração onde somente o Strong não é verificado, você tem que tomar alguns cuidados. Vamos dar uma olhada aqui na Play Store, ver que dispositivo aparece aqui na nossa conta do Google. Eu sempre mostro isso quando eu avalio o Custom Roads aqui e é muito importante mesmo. Antes de mostrar qual que aparece aqui, eu vou falar algo importante. Atualmente, os desenvolvedores, isso de vários aparelhos, eles não dão tanta importância ao Fingerprint. Daqui a pouco eu vou falar exatamente o que é o Fingerprint, mas não dando importância ao Fingerprint, qualquer aparelho pode aparecer ali. Um aparelho genérico dificulta muito, sim, você utilizar alguns aplicativos, porque isso realmente também fica viciando a sua conta do Google e não é bom. Não é bom. Port-ROMs bem feitas como essa daqui e algumas outras, não é de Note 8, mas para diversos outros aparelhos, elas realmente trazem o Fingerprint certo do aparelho e o sistema operacional também é um sistema operacional original da Motorola. Então, a Google releva, a Google mostra que o aparelho, vou mostrar para vocês aqui, o aparelho é um Motorola. Então, vamos dar uma olhada aqui, verificação na conta, segurança e está aqui. O aparelho que foi logado nessa minha conta aqui é esse aqui, o Moto X40. É exatamente o Fingerprint que está mostrando aqui nesse porte. Vou mostrar para vocês como, o que é o Fingerprint, sem muitos detalhes, mas mostrando a importância. Eu estou com o Mix Explorer e aqui você consegue ter acesso ao root, áreas restritas aqui do seu dispositivo. Então, se nós viermos aqui no root, system e o build.pro, você vai ver alguns detalhes aqui muito importantes sobre o dispositivo. Dentre eles, o Fingerprint. Vou chegar aqui perto para vocês. Está aqui, o Fingerprint. No caso aqui, Motorola, RTWO, MSI 13, que no caso era o Android 13. E aqui mais alguns detalhes. Enfim, ou seja, essa custom aqui, ela foi feita com o Fingerprint da própria Motorola. Além de ser uma porte, uma ROM portada de um Motorola, no caso o Moto X40, ela foi feita com o Fingerprint da Motorola. Ou seja, a Google vai identificar como o Moto X40. Vou mostrar para vocês aqui, em qualquer aplicativo também da Play Store, pode ser o TikTok, qualquer outro aqui. Ele vai ser identificado como o Motorola. No caso, esse aqui é o Moto X40. Então, está ok. O Fingerprint condiz com o porte, condiz com o sistema operacional. Então, está ok. Eu sei que atingir esse tipo de qualidade é um pouco difícil. Então, é uma questão de você pesquisar para o seu aparelho que tipo de porte, geralmente é porte, ou que tipo de ROM tem essa preocupação do Fingerprint. É a primeira coisa. Vocês que querem utilizar esses aplicativos de banco, no seu aparelho, procurem uma ROM que se dedique a esse tipo de coisa. Que ela tenha esse tipo de qualidade, esse tipo de segurança e preocupação. De antemão, essa é a primeira coisa que vocês têm que aprender. Outra coisa. Eu vou mostrar aqui o Magisk. No caso, o Magisk Delta 27, mais atualizado. Vou mostrar para vocês aqui a versão 27001. Eu já trouxe também um vídeo aqui no canal falando sobre essa atualização. E a única coisa que eu tenho instalado aqui é o Play Integrity Fix. Que é um módulo que realmente vai dar a essa integridade. Então, o que eu vou fazer agora para mostrar para vocês? Eu vou entrar no meu Recovery. Vou formatar o dispositivo como padrão de fábrica. E vou mostrar como se instala o Magisk. E como você faz essa certificação através do Play Integrity Fix. Então, se você não sabe como fazer, se você tem dúvidas quanto a isso, essa é a hora de prestar atenção. Ah, sim. Antes de continuar a instalação, outros aplicativos aqui que são difíceis de pegar, pelo menos o que eu recebi de relato aqui de vocês, é esse aqui. No caso, o Uber, para quem vai dirigir, para motorista, enfim. Eu não tenho cadastro aqui, mas está entrando sem nenhum problema. Se fosse errado, já teria um prévio aviso aqui. Outras coisas, por exemplo, uma curiosidade aqui dessa... Para quem tiver o Redmi Note 8, né? E tiver curiosidade, o AnTuTu que eu fiz aqui nessa ROM, deu resultado muito bom. 246, 840, para o padrão do Dico, é bom. CPU 8.6, 86.000, mais ou menos. GPU 35.000, mais ou menos. MAM, que é na mesma hora, 58.000, mais ou menos. E UX, que é a user interface, 67.000, mais ou menos isso. Só para vocês terem uma ideia. E também foi reconhecido como o Motorola, o Moto X 40. Então, antes de continuar a instalação, vou repetir mais uma vez. Seja qual for o aparelho que vocês estiverem fazendo isso, de preferência, uma ROM Stock, no caso. Mas se você desbloqueou o bootloader, porque você quer atualizar o seu aparelho, você quer colocar uma custom port, dê relevância, prioridade, aquelas ROMs, aqueles ports, aquelas custom, que tiverem um fingerprint correto, adequado. Eu prefiro nesse padrão. Você tem uma ROM da Motorola, um fingerprint da própria Motorola. Para não ter o problema, de lá na Play Store, como eu mostrei para vocês, ser reconhecido no aparelho genérico. Atualmente, o aparelho genérico é o Google Pixel. Se aparecer só o Google Pixel, já é um mau indício, não é uma coisa muito boa. Enfim. Outra coisa que eu não mostrei para vocês, e é de suma importância, olha só, já está viajando na maionese. Aqui, a Play Store tem que estar certificada. Isso para mim é tão óbvio que eu esqueci, perdão. O dispositivo está certificado. Todo esse rolê que eu vou fazer para instalar o Magisk e a certificação, é para que tenha essa finalidade, que apareça ali na Play Store, como dispositivo certificado. E, opa, o que é isso aqui? O Warzone no Tinkgo? Ah, não é possível. Será? Oh my God. Não tem que ter aquela GPU dedicada a esse tipo de coisa? Um mínimo, uma Adreno 600 Blau? O Tinkgo não tem isso. Ora, coisa curiosa, né? Senhores, uma das maravilhas de você colocar uma Custom ROM é você poder, né, sair do padrão normal e almejar coisas diferentes. No caso aqui, olha só, o Warzone no Tinkgo. Eu vou mandar ainda prosseguimento aqui para vocês, porque senão eu vou ficar aqui jogando essa porcaria. Então vamos ao que interessa. Recapitulando, escolha uma Custom ROM com fingerprint dedicado, veja outros reviews do seu aparelho, deve ter na internet, ou entrem no Telegram, procurem, perguntem, tem que ter isso. O fingerprint. Vou mostrar para vocês o fingerprint adequado, geralmente, como eu prefiro, uma Port, uma Custom, baseada na ROM original do aparelho com o fingerprint original. Feito isso, vamos fazer o processo aqui e está fácil. Confesso que não está difícil atualmente para vocês. Bom, já estou aqui no Recorrer customizado, no caso do Orange Fox e vocês vão instalar a ROM de vocês e logo após instalarem, vocês, para ter uma instalação limpa, coloquem o Yes aqui para vocês formatarem, um padrão de fábrica. Feito isso, no meu caso aqui, está no meu cartão SD. Vou vir aqui e colocar o Magisk. Vai ter o link na descrição para vocês. Vou colocar o DFE para que a ROM não fique encriptada. No caso aí, vocês têm que ver no seu aparelho se o DFE é necessário ou não. Eu sempre coloco o DFE e lembrando que o DFE é o último procedimento que vocês devem fazer. Nesse caso aqui, nessa ROM específica, nesse aparelho, se eu não colocar o DFE, se ela ficar encriptada, o aparelho não vai dar boot. Mas vocês têm que ver mais uma vez no caso específico de cada ROM e de cada aparelho. O processo demora um pouquinho. Está instalando aqui o Magisk e o DFE. O reboot system. Ai ai, gente. Muito legal isso, né? Uma ROM da Motorola no Redmi Note 8. E funciona muito bem. Eu adotei ela como minha ROM stock. Iniciando aqui, vou colocar minha senha. Vocês vão dar uma olhada se vai aparecer já o Magisk aqui. No meu caso, ele ainda não apareceu. Mas eu já vou adiantar o processo. Eu venho aqui. Vou no meu cartão SD onde ele está instalado. Vou procurá-lo. Isso tudo com a internet desligada, tá, gente? Vamos lá. Vamos instalar aqui. Sim. Pode instalar. Instalar. Vou abrir. Ok. Isso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui se é necessário mesmo. Bom, eu não vou fazer isso por enquanto. Eu vou entrar aqui em cima. Se eles pedirem para reiniciar, isso depende. Tem aparelho que você log entra na primeira vez no Magisk e ele pede para reiniciar ou pede para fazer essa instalação secundária. Mas vocês têm que ver se está instalado aqui o Magisk e se a mesma versão aqui, tanto do aplicativo quanto do Magisk que está lá no seu root. aí vocês vão ver aqui ativem Zagisk Magisk Ride e o Enforce Suplist. Voltou módulos e vou adicionar módulo. No caso é do Play Integrity Fix. Vou aqui no meu cartão botar só esse vagãozinho aqui. Deixa eu botar aqui o Play. Play Integrity Fix. Tem várias versões aqui, né? Imortal. Qual é mais recente? 16.5. Então será essa. Bom, feito, vou reiniciar. Agora vou cortar aqui para adiantar o processo. Reiniciando aqui o aparelho o Motorola X40 vou colocar a minha senha. Bom, vamos voltar agora no Magisk mais uma vez. Where are you, Magisk? Tá aqui, Magisk. Ok. Ah lá, ele está pedindo um recorrer de novo. Mas não há necessidade. Até porque o Zagisk foi ativo. Tá aqui, Zagisk Yes. E é isso que interessa. Vamos lá. Vamos dar uma conferida. Beleza, está tudo ativo aqui. Esse Solist, para quem não sabe, são exatamente os aplicativos que você pode colocar que poderão ver que tem root poderão ver que tem o Magisk instalado que eles vão ter a possibilidade de utilizar o viés de sua que é de super usuário. Não interessa colocar nenhum. Aliás, interessa só um que é o do Mixplorer que eu utilizo aqui. Então, só ele que eu vou conceder isso. Vamos conferir. Está aqui instalado. Bom, agora que fizemos isso vamos lá na Play Store. Isso no caso de vocês já terem o Magisk e quiserem fazer esse procedimento. Vamos dar uma conferida lá na Play Store. Aqui Play Store. Ah, sim. Tem que ligar a internet. Óbvio. Não é imortal. Tem que ligar a internet. Bom, ele já está roubando a internet aqui do X6. Vamos lá. Vamos dar uma conferida na certificação. Ainda não verificou a certificação. É normal isso acontecer. Demora um pequeno tempo. Vamos dar uma olhada ali no Magisk. Ah, é importante fazer isso. Eu não fiz. Vamos lá. esconder o aplicativo do Magisk. Vamos lá. Vou escondê-lo. Nem sempre dá problema deixar ele à vista. Tá? Mas é de bom ao vitre vocês fazerem isso que é esconder o Magisk. No caso, ele vai ser salvo como Settings que é o padrão. ocultando o aplicativo do Magisk. Ele fica como Settings. Tá aqui Settings. Vamos entrar. Vamos dar uma conferida se tem alguma atualização do Play Integra Fix. Ele mostra aqui, ó. No caso desse dia que eu gravei, a 16.5 é a mais atualizada. Mas se não fosse, vocês poderiam direto aqui atualizar. Vamos lá na Play Store. Ver se já vai aparecer que está certificado. Eu acho que já deve ter aparecido. Certinho. Dispositivo certificado. E, senhores? Não tem muito mais o que fazer, não. É isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no PicPay. Tudo ok? Vamos dar uma olhada aí no... no Uber. Se tiver algum outro aplicativo difícil para vocês, por favor, me mandem aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo testando aqui se vai funcionar falando sobre como vocês poderiam proceder quanto a isso. Por favor, escreva aqui. Bom, no mais, é isso, senhores. É isso. Não tem muito mais mistério, não. O mistério maior está em vocês escolherem a Custom Home com isso, com o fingerprint certo. Aliás, vamos dar a última conferida para fechar o vídeo. No fingerprint que aparece na minha aba de segurança da conta do Google tem que aparecer. O Motorola X40 que é o Moto X40. E está aqui. XT-2301 que é o Moto X40. Motorola Moto X40. Aliás, até na primeira vez que eu entrei e mostro aqui, você entrou no Moto X40. Então, está ok. Está certinho. E é isso, senhores. Essa nossa vida aqui está um pouco mais fácil do que eu tinha antigamente. Recomendo demais vocês usarem o Kitsune. o Kitsune 27001, que é o Kitsune 27001, que é o caso mais recente. Façam esse procedimento, escolham a Custom Home para vocês adequadas. E se vocês querem realmente utilizar a ROM para esse tipo de coisa, aplicativo de banco, coisas que envolvam a segurança realmente severa, eu prefiro o Port ROM com o Fingerpiece correto e essa da Motorola é a melhor vida para o Jimbo. Está certo, senhores? Então, até a próxima. Eu vou jogar aqui o meu Warzone no Redmi Note 8. E lembre-se que ele, ele ali em cima, ele. Ele é o Imortal.